Esta oração é baseada nos Salmos de número 70, que diz assim Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que desejam-me o mal. Virem as costas como recompensam da sua vergonha os que dizem Ha! Ha! Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Graças e paz amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração. O programa Comunhão e Oração. Que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook, através do YouTube. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, nós vamos lá para o terceiro dia desta campanha de oração baseada no Salmo 70, como você ouviu aí a leitura dos Salmos no início do vídeo. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você acompanhar os próximos vídeos. Você que está aqui no Facebook também, siga a nossa página, curta a nossa página, compartilhe aí nos grupos do Facebook este vídeo, tá? Pegue o link aí e compartilhe. O Facebook, na verdade, vai direto, né? Tem o botão lá de compartilhar. Compartilhe na sua linha do tempo e compartilhe nos grupos também para nos ajudar, irmãos. Pelo amor de Deus. Você que já acompanha nosso trabalho aí, faz isso, dê essa força aí. E você que está chegando agora, continue firme nas orações que Deus vai te honrar poderosamente. E tanto quem está no Facebook como quem está no YouTube, marca o seu joinha, o seu gostei, a curtida, o like. Manda a ver aí e deixa Deus te usar aí nesse negócio, tá bom? Amados, então nós estamos aqui numa campanha onde nós estamos falando continuamente, Senhor, apressa-te. Apressa-te em fazer um milagre na vida amorosa, apressa-te em fazer no financeiro, na vida espiritual, na saúde, na família, em todas as áreas, é uma campanha geral, tá? E eu quero convidar você para assistir, se caso você não assistiu, o primeiro vídeo. E também o segundo vídeo, né? Ou seja, os vídeos que já passaram para você. Ah, eu estou vendo agora, cliquei aqui, achei o vídeo no YouTube, no Facebook. Como é que eu faço para fazer essa campanha também? Eu vou lhe explicar. O primeiro link aqui nas descrições está escrito assim, ó, playlist desta campanha, tem entre parênteses. Entre parênteses aí, tem o quê? Está escrito Salmos de número 70. Pronto, aí tem um link na frente, é só você clicar. Clicou é a playlist, ou seja, um link que está todos os vídeos lá. Clica e vai lá e escolha o vídeo que você ainda não assistiu e assista e faça as orações. Fazendo isso, você já está dentro da campanha. Pode fazer a oração aqui agora, não se preocupe. Ah, eu vou lá fazer primeiro, depois volto. Não, não precisa. Faz a oração aqui agora, depois você pega as que passar e ora também. Pronto, aí você já está dentro da campanha. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida poderosamente. Quando nós estamos gravando como esse vídeo é gravado, nós postamos os vídeos, tanto no Facebook como no YouTube, no mesmo horário. São sete e meia da noite, o horário de Brasília, Brasil. E você que está em outro país, se ajuste aí para você acompanhar. Mas também pode assistir qualquer hora. O importante é você orar. O importante é você participar dessa campanha, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Eu quero compartilhar aqui com você um testemunho, mais um testemunho de pessoas que estão fazendo campanhas como essas aqui, tá? E se você também já tem um testemunho para contar de outras campanhas que você fez aqui, envie para o nosso WhatsApp, que é esse número aqui que aparece na sua tela, o 62986102866. Grave um áudio ou grave um vídeo e mande para nós. Neste áudio, neste vídeo, você vai digitar lá assim, ó, meu testemunho. Mandou para mim o testemunho, o áudio e o vídeo? Escreva lá meu testemunho. Quando você estiver gravando, né, não se esqueça de falar o seu nome e o lugar de onde você está falando. Gravou o testemunho? Manda para mim, digita lá no WhatsApp meu testemunho, que a gente vai encontrar e passar aqui o seu testemunho também, tá bom? Então, é isso. Agora, então, nós vamos para o momento do testemunho. Logo após o testemunho, nós já pegamos a sequência, o primeiro momento de oração. Depois nós voltamos aqui para a gente dar mais algumas informações, tá bom? Então, veja agora este testemunho e logo após o primeiro momento de oração, para você orar juntamente conosco. Amém? Bora lá? Rapaz do Senhor Jesus, Pastor Eliseu Lustosa, Esse meu testemunho estava passando por uma dificuldade muito grande em relação à saúde, em relação à vida financeira. Meu marido desempregado. E foi uma luta muito grande. Mas comecei a fazer essa campanha de tomando, pegando de volta os despojos. E aí comecei a apresentar a minha conta, que estava zerada. Eu comecei a apresentar ela a Deus e pedindo ao Senhor para me socorrer nessa situação tão difícil. E aí, então, para minha surpresa, quando eu fui verificar minha conta, eu tinha 200 reais na minha conta. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, pelo seu ministério. E agradeço a Deus por essas campanhas, que são verdadeiramente batalhas espirituais e que verdadeiramente têm um retorno muito bom, sabe? E graças a Deus por isso. E esse é o meu testemunho. Que Deus abençoe. Continuo usando vocês. E eu participo dessas campanhas. Glória a Deus por isso. Uma boa noite. Que Deus abençoe. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero orar a Tua Palavra. Senhor, que se cumpra tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra nos Salmos de número 70 que diz apressa-te, acelera, vem rápido, Senhor. Vem rápido, ó meu Deus. E livra-me de todo o mal. me ajuda, Senhor. E apressa-te em me socorrer, em me proteger, em me guardar. Tudo aquilo que na minha vida está lento, demorado, tardio, apressa-te na vida amorosa, apressa-te. Em me curar, apressa-te. Em curar as pessoas que eu estou orando, apressa-te. Em me prosperar, apressa-te. em trazer, em um são, avivamento, poder de Deus, apressa-te. E que fiquem envergonhados, humilhados, confundidos. todos aqueles que procuram a minha alma, eu estou falando da ação maligna, satânica. que neste momento, toda a potestade, todo o principado, o espírito maligno, que trabalha na saúde, nas finanças, na vida amorosa, no ministério, que atuam para destruir a minha vida, sejam confundidos, caiam em desgraça, sejam totalmente vencidos pelo poder do meu Deus e os seres humanos que o diabo usa para me afligir, para me oprimir, mesmo aqueles que eu amo, que eu quero ver livre, sejam coroados de vergonha, de arrependimento e tantos os inimigos espirituais, como também os seres humanos que se deixam serem usados pelo mal, voltem, retrocedam, arrependam-se e sejam confundidos todos aqueles que desejam o meu mal e querem me ver na ruína, virem as costas e se arrependam, virem as costas como recompensa que eles sejam agora constrangidos, que eles sejam agora coroados com vergonha, arrependimento, todos os que dizem ha, ha, todos aqueles que se alegram com a minha derrota, porque a partir de hoje será só vitória. Eu profetizo isso, eu declaro e todos os que conectam-se nesta campanha, que eles se alegrem, folguem, sejam felizes, bem-aventurados, todos os irmãos que estão nesta campanha, todos os que buscam a ti, Senhor, aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, exaltado, engrandecido, louvado, bendito seja Deus. Eu, porém, Senhor, estou aflito, triste, passando por esses problemas, mas eu sou carente, necessitado de ti. Hoje, eu posso estar aflito, mas não serei mais oprimido. apressa-te, Senhor, por mim, pelas minhas causas, pelos meus pedidos, por tudo que eu estou colocando diante de ti nesta campanha, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu suporte, tu és o ombro amigo, Espírito Santo, que eu posso contar, tu és o meu libertador, o meu curador, o prosperador, tu és o meu pai, pai amado, pai querido, o Senhor é quem me tira das prisões, das cadeias espirituais, não te detenhas, não tarde, não demore, vem, em meu encontro, em meu auxílio, venha, Senhor, e depressa-te, apressa-te, Senhor, e me abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Então é isso aí, primeiro momento de oração, eu falei ontem, vou falar novamente, esse primeiro momento de oração, esse período aí, ele é um período fixo, para a gente manter uma uniformidade, manter aquele mesmo ritmo, entendeu? Quando a gente for fazer uma oração ao vivo, aí vai ser uma oração diferenciada, entendeu? mas para a gente manter e você vê que não é uma oração citando, como muitos fazem, né? Os salmos, a gente faz a leitura no começo do vídeo, mas é uma oração baseada nos salmos 70. Então não é que é o salmo 70 só em si, você orando e repetindo ele. Sim, repetimos, mas colocamos entre as palavras, nós colocamos coisas que envolvem todas as áreas, tá? Então, é uma oração baseada no salmo de número 70. E o mais importante é esse segundo momento agora, que eu vou orar daqui, você vai orar daí, e nós iremos especificar. Você vai colocar, definir, propósitos nessa oração. você vai abrir a sua boca e seja a área amorosa, fala coisas específicas. É financeiro? Fala coisas específicas. É na sua saúde que você quer que Deus apressa a te curar? Fale coisas específicas. O nome da enfermidade, né? cita tudo, todo tipo de informação específica. Geralmente eu faço uma oração aqui no segundo momento, ou até em outras campanhas no primeiro momento, repetindo as coisas mais comuns, que mais acontece, que mais tem. Mas o mais importante é você especificar aí, porque Deus vai te tocar. Mas espera lá, antes da gente começar esse segundo período, vai marcando joinha, vai marcando gostei, eu vou fazer uma divulgação aqui rapidamente. Se você quer nos encontrar pessoalmente, venha na nossa igreja aqui em Aparecida de Goiânia, tá bom? Ou se você precisa de ajuda espiritual, venha para estar conosco aqui. Nós estamos em Aparecida de Goiânia, em breve nós estaremos voltando a abrir uma igreja na capital, mas por enquanto nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, porque nós temos também um projeto social para ajudar a comunidade, cesta básica, cursos, mexendo com crianças e jovens, e um monte de coisa, né? Aí você vindo na igreja, depois você conhece também os projetos que nós temos aqui. Mas por enquanto nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, e esse é o endereço da nossa igreja, Comunidade Apostólica Cavote, ou Igreja Cavote. Rua Ômega, Quadra 4, Lote 3, Jardim Repouso, Aparecida de Goiânia, Goiás. E os dias dos nossos cultos são, esses aqui, ó. Quarta-feira, sete e meia da noite, e domingo, 19h30. Domingo é uma hora mais cedo, né? Nós estamos fazendo culto no sábado, que é o culto dos jovens, só que ainda não está aquele engajamento tão forte assim, então por isso que eu ainda não estou divulgando. Mas quando eu vejo que a gente pegou um engajamento bom, e está dando gente, está fluindo, a gente começa a divulgar também, tá? Para você que é jovem, ou para você que tem jovem, enviar. Mas espera lá, que tem novidade, esse mês ainda tem muita novidade, né? Esse mês, o mês que vem, eu vou trazer umas novidades aqui, eu estou criando um conteúdo para jovens aqui, irmão, vai ser algo forte, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, e ajuda de todo jeito, e principalmente de compartilhar, tá? Mas espera lá. Nós também temos uma célula na cidade de Goianira, e nesta próxima sexta-feira nós estaremos lá. Toda sexta-feira nós estaremos lá. O pastor Denis, que é o nosso pastor, ele é responsável por essa célula. Vai ter episódio que eu não vou, mas a pastora que está, estamos viajando, ocupados, fazendo alguma coisa, mas é uma extensão da nossa igreja. E você não tem que ir só porque nós estamos lá. Eu, eu, pastor Liseu, a pastora Cleis. Não, você tem que ir porque é uma extensão da nossa igreja. Tá? Mas como já estamos no começo, nós estamos nos esforçando, e como eu estou aqui, em Aparecer de Goiânia, nós estamos esforçando para ir toda semana. Então, vale a pena você estar lá, porque você vai me ver direto lá também. Até, até, esse trabalho crescer. Na cidade de Goianira. Olha aqui o endereço da célula. Hoje eu peguei. Estou aqui com o celular na mão. Ó, vai aparecer na sua tela também o endereço aí. Rua L17, quadra 18, lote 30. O nome do bairro é Lago Azul 2. Em frente ao supermercado, pais e filhos. Irmãos, lá é um lugar bem simples. É uma casa de uma irmã, que, inclusive, ela sai de lá, para vir em Aparecida de Goiânia. Ela disse que, às vezes, gasta de três a quatro horas de ônibus, coletivo, e ela vai todos os domingos para lá. Tem gente que mora em Aparecida, tem gente que mora em Goiânia, e fica dando desculpa. Essa irmã vem todo domingo. Tu sabe o que é isso? Ela sai de manhã de casa para estar lá na igreja. Não, irmã, nós vamos abrir um culto lá na casa da senhora. É muita fé, porque também é uma irmã que precisa muito de libertação. E quem precisa, não fica dando desculpa, dá um jeito e vai. Né? Dá um jeito e vai. Então, nós estamos acompanhando essa irmã, assistindo, e resolvemos montar o ponto de pregação lá. Para quem sabe, com trabalho, com ajuda, com vocês ajudando a divulgar, a gente cria uma igreja local lá, em Goianira. Aí é benção demais. Aí sim, o ministério vai crescendo. E é isso aí. Continue orando, irmão, para esse ministério crescer cada vez mais. Tá bom? Então, feito aqui a divulgação, que é importante, bora lá. Nós vamos aqui para o segundo momento de oração. Nesse segundo momento de oração, você que se encontra enfermo, doente, coloca a mão sobre a dor, sobre a enfermidade, sobre o caroço, sobre o tumor, ou sobre o coração, representando as emoções, os sentimentos, sobre a cabeça, representando os problemas emocionais, psicológicos, ou dores de cabeça, não sei, né? Coloque a mão. E qualquer coisa, ou então qualquer coisa, coloque só a mão no coração e deixe a Deus tocar você. Tá bom? Eu vou orando aqui, você vai orando aí, eu entro em concordância com você, e Deus vai te abençoar. Oramos? Senhor Deus, nesse momento, Pai, mais uma vez, Senhor, em mais esse dia de oração, Senhor, nesse segundo período, eu oro pelo teu filho, eu oro pela tua filha, Pai. Para profetizar, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, Senhor, a tua glória se manifestando, a tua glória se revelando agora, Senhor, apressa-te, Deus. O nosso pedido é urgente, Senhor. O nosso pedido, Senhor, é hoje, é agora, Senhor. Senhor, ajuda ele. Senhor, ajuda ela. Senhor, socorre o teu filho. socorre é a tua filha e vem depressa, Senhor. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Cura ele, então. Cura ela, então, Senhor, agora. Rápido. Que esse processo de cura, ele acelere. Que esse processo de libertação, acelere. Mas que os nervos, os ossos, a carne, juntas, articulações, os órgãos que estão enfermos, recebam agora uma descarga de poder. Choraba candere maçô. Recebam agora alívio. Que o fogo do céu caia sobre essa pessoa agora, queimando essa enfermidade, esta doença e depressa. Que esse nódulo, esse caroço, esse mioma, esse câncer, essa bactéria, esse vírus, a Covid-19, qualquer outro vírus, ele seja queimado agora, e desapareça. E que neste momento, a manifestação da glória, a manifestação do poder, aconteça. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca a ele, toca a ela agora, Pai. E cura. Diabetes, pressão alta, toca a tireoide. Cura essa pessoa agora, normalizando isso. Toca, Senhor. E que essa tendinite, gastrite, rinite, laberintite, estomatite, pancreatite, asma, bronquite, tuberculose, agravamentos da Covid-19 no pulmão também, desapareçam agora. e de uma forma acelerada, essa pessoa se recupere, seja curada. Eu lembro, Pai, que a Tua Palavra diz aí no Salmo 70, retroceda, voltem para trás os inimigos. e os inimigos dessa pessoa não é só físicos, são espirituais, orgânicos em relação à enfermidade e doença. Que retroceda agora a sequela que ficou por causa do AVC, do derrame, do infarto, a lesão seja reparada agora. Essa pessoa que está paralítica, tetraplégica, essa pessoa que não consegue andar, que não consegue falar direito, que não consegue se mover, tá rá, pá. E Deus está curando alguém aqui, viu? Então levanta dessa cadeira de roda agora. Levanta dessa cama, desse leito. Não foi você que pediu para Deus acelerar? E há promessas, há profecias sobre a Tua vida de fazer a obra. E você fala, Pai, como que eu vou fazer a obra desse jeito? Prostrado? Prostrada? Como que eu vou investir? Olha a minha situação, olha a minha saúde. Essas são as Suas palavras. Pois hoje o Senhor ouviu o Teu clamor e está Te respondendo agora com cura. Recebe em nome do Senhor Jesus, cura agora. E sinta agora Deus curando o Seu corpo. Sinta agora a mão do Senhor tocando no local exato e reparando o que foi danificado, o que foi destruído, aquilo que limita você, a enfermidade que limita você, que incapacita você. Deus está te curando agora. Anjos ministradores, vai agora. Entre nessa casa, nesse leito, nesse hospital, nessa CTI, na UTI. Entre nesse lugar intensivo de tratamento, de remédio, de medicamento, de terapia. Entre agora. Onde está essa pessoa? Cura ele agora. Cura ela agora. tarabachuri amandarabassu. Reparando. Reparando. Arrabacandarabassu. Restaura a visão, a audição. Que essa pessoa ouça claramente. Fale normalmente. Ande normalmente. Toda a tontura, todo o mal-estar, toda a atrofia, todo o desequilíbrio, toda a tremedeira, todo o sintoma, seja o que for. recebe cura agora. Recebe saúde. Virtude do céu. Toda a enfermidade, toda a doença, que eu não citei, mas o teu filho, a tua filha, está citando aí, Senhor. Toca ele, toca ela. Cura. Agora cura. E haja alegria. Haja paz. Oro também, Senhor. Tristeza, angústia, solidão, depressão, medo, pânico, pavor, desespero. Essa pessoa não consegue nem dormir. Essa insônia. Essa crise. Toca agora. Cura essa pessoa agora. Parkinson, Alzheimer, histeria, escrisofrenia, bipolaridade, demência, autismo, Alzheimer, doenças psicossomáticas, que somatizam no corpo, que se manifestam no corpo, com sintomas diversos, tremedeira, tontura, coceiras, alergias, irritações, inflamações, seja o que for. Arranca, Senhor, com a tua mão forte. E rápido. E calabachorobassu. Vamos, espírito de enfermidade e doença. É pra sair agora. Rápido. Recebe o seu milagre. Pode falar, pode citar os nomes das enfermidades e doenças, que Deus está te curando agora. E calabachoriamantorobassu. Recebe cura. Recebe saúde. Agora. apressa-te, Senhor. E resolve também, Senhor, essa situação do casamento. Acelera, Deus. Vem. E vem depressa, Senhor. Não dá mais pra esperar. Não dá. Não dá, Senhor, porque são muitos anos, talvez. Pode ser meses, dias, independente disso. Chega, né, Senhor? É o tempo do basta. Basta, Senhor. Mas não dá mais pra essa pessoa viver nessa humilhação. São traições. A prostituição é o adutério. São brigas contínuas. Se casar, um olha pro outro, sente nojo, raiva um do outro, brigam, discutem. Por nada. É o amante, é a amante. É o sogro, a sogra. É o familiar. É o parente que entrou e interfere. Manipula, chantageia. Senhor, que venha agora, Senhor, a destruição de todo esse mal. Acelera, Senhor. Apressa-te, Deus, e socorre esse casamento, esse relacionamento, namoro, noivado. Apressa-te, Senhor, e muda a mentalidade do esposo e da esposa. Senhor, e na vida amorosa, eu não oro apenas pelo casal. Pelaquele que está procurando um relacionamento. Pelaquela que está procurando um relacionamento. Que não querem mais a carência nem a solidão. Querem encontrar um homem de Deus e uma mulher de Deus. Alguém de Deus. Acelera, Senhor. Apressa-te. E que o encontro no mundo espiritual seja real. Que o encontro, Senhor, seja confirmado. E que haja algo sério, algo de Deus, algo frutífero, algo duradouro, que seja para sempre, Senhor. Honra o teu filho e a tua filha. Abençoa. Apressa-te, Senhor, urgente. É oração do milagre urgente. Senhor, apressa-te em prosperar o teu filho. Em prosperar a tua filha. Em fazer, meu Pai, com que a porta de emprego se abra. Em fazer, Pai, com que haja muitos contratos sendo assinados, muitas vendas. Apressa-te, Senhor. E traz a resposta rápida da restauração. De tudo aquilo que foi perco, perdido. Pelos prejuízos. Pelo azar. Pela alguma coisa que aconteceu. Restitui, repara, restaura, Senhor. E muda a história do teu filho e da tua filha, Pai. Apressa-te, Senhor. E honra o teu filho e a tua filha, Pai. Os abençoe de uma forma especial. Os abençoe de uma forma tremenda. Apressa-te, ó Deus. E traz, meu Pai, muitas vendas, muitos clientes. Traz, Espírito Santo, a resposta rápida. Que esse processo seja resolvido rápido a partir de então. Pensão, indenização, aposentadoria, benefício, causa trabalhista. Apressa-te, Deus. E libera. Apressa-te, Deus. E traz o comprador para comprar essa propriedade. Ou para alugar. Apressa-te, Senhor. E responde todos os anseios financeiros, meu Pai. Porque tem pessoas que ontem, quando ouviu o convite, e fizeram votos. Alguns falaram. Alguns determinaram. Alguns certificaram no Espírito. Outros, no meio do caminho, vão certificar. Então, que seja acelerado ainda mais. Apressa-te, Senhor. E salva, restaura, liberta essa família. Apressa-te, Senhor. E coloca nojo. Nessa pessoa que me ouve, que me assiste agora. Nojo. Do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase. Ou as pessoas que o teu filho, a tua filha está apresentando que estão presos nos vícios. Põe nojo lá. Agora, no momento que essa pessoa ouve a oração, a pessoa é tocada lá. Põe nojo. Tanto nojo que tem a ânsia de vômito. Vai ter nojo só de sentir o cheiro ou de sentir o gosto. Vai ter ânsia de vômito. Apressa-te, Senhor. E opera esta manifestação de glória agora. É milagre urgente. É milagre instantâneo. Apressa-te. Põe nojo do homossexualismo, do lesbianismo, do bissexualismo, do adutério, da fornicação, da augia, da pornografia, de qualquer prática. Que familiares, parentes, amigos, pessoas que o teu filho e a tua filha estão orando. Apressa-te, Senhor. E toca esse homem e essa mulher agora. Anjos que trazem brasas. Purifica essas iniquidades e coloca nojo. Nojo do crime. Nojo da idolatria. Nojo da feitiçaria. Nojo da bruxaria. E eu profetizo na minha vida, na vida desse homem e dessa mulher. Eu e minha casa. Nós e a nossa casa. Nós e a nossa família. Serviremos ao Senhor. E isso vai se cumprir sim. Senhor. Libera anjos e anjos e anjos e anjos agora para acelerar o processo de libertação. Toda magia negra. Toda feitiçaria. Toda bruxaria. Todo ritual satânico. Toda praga lançada. Toda maldição cíclica. Repetitiva. Na casa. Na família. Algo que foi feito na encruzilhada. Na mata-vis. No cemitério. Num roncó. Na pedreira. Na cachoeira. Na beira da praia. No alto da montanha. Diante de um cruzeiro. Num corpo. Num animal. O que foi dado. O que foi sacrificado. O que foi oferecido. O que foi cantado. O que foi adorado. De uma forma maligna. Satânica. Toda essa resistência no cosmo. No segundo céu. Todos os demônios se apegaram nisso. E foram fortalecidos. Quebro agora. Destruo agora. E declaro agora. De uma forma acelerada. Rápida. Depressa. Aquilo que demoraria. Dois, três, quatro, cinco meses. Um ano. Dois anos. Três anos. Vai ser em questão de dias. Apressa-te, Senhor. Acelera agora, Pai. E que todo esse mal. Saia. Saia. E saia. Em nome. Do Senhor. Jesus Cristo. Amém. E amém. E glória. A Deus. Marca o seu joinha. Marca o seu gostei. Deixe o seu like aí, meu irmão. Minha irmã. Compartilha. Manda o vídeo pra todo mundo. Tá bom? Amados. Ora, nós estamos produzindo alguns vídeos aqui. Eu vou postar na página. Principalmente muito na página do Facebook, tá? Mas eu vou postar aqui alguns no canal também. Filmagens. Takes, né? São vídeos pequenos. Ou uns resumão. De como foi o aniversário da inauguração da igreja. Cavode aqui em Aparecida. E um pouco da Escola de Ativação Profética. Nós vamos também postar na página muitas fotos de qualidade, fotos profissionais, né? De como foi o evento, as pessoas, os momentos de administração, quem recebeu, milagres, prodígios e maravilhas. O que aconteceu durante a conferência do dia 17 que passou. E também da inauguração. Sempre falo aniversário. Inauguração. E da inauguração da igreja, tá bom? Nós vamos passar tudo isso pra vocês aí. Conforme os dias vão vindo, eu vou postando pra você ver que bênção que foi. E glória a Deus por isso. Tá bom? Então, fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E amanhã, nós estamos aqui novamente. 7h30 da noite, horário de Brasília Brasil. O vídeo é postado nesse horário. Então, venha pra você participar. Deus abençoe. E até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe.